Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios da OLX de caminhonetes Ford F1000 a partir de R$19.000. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Só lembrando que os anúncios que eu trago são da OLX, então não tem dinheiro de rentado para ninguém, me fiquem no seu hospital caminhão. Se você não sabe como entrar em contato com o vereador, fique até o final do vídeo, lá eu explico certinho no final do vídeo. Deixe também nos comentários, um bom dia, boa tarde, boa noite, da cidade onde vocês falam e que tipo de caminhonetes que eu esteja trazendo. E que Deus abençoe a todos vocês e bora para o vídeo. Em primeiro lugar temos o caminhão F1000, localizado no Rio de Janeiro, Fonseca, Niterói e região, no valor de R$19.000. Como podemos observar aqui, está na cor cinza, com faixas vermelhas e está com carroceria de madeira. Em questão de lotaria e pintura vai ter detalhes sem feitos, podemos ver aqui na lotaria dele, no capô, que tem ferrugem, tem pintura descascando. Vai ter detalhes sem feitos em questão de lotaria e pintura, podemos observar que está com as faixas vermelhas. E em questão de lotaria e pintura vai ter detalhes sem feitos. A carroceria, como podemos observar, está com uma boa estrutura, está trabalhando, se precisar vai ser uma mão de tinta, mas aparenta estar bem conservada. Vemos aqui uma foda parte interna, o painel, o volante estão ok, os bancos são de couro, não mostro os bancos aqui, tá? Vemos aqui que o painel está em ótimo estado. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um caminhão Ford F1000, localizado no Rio de Janeiro, no valor de R$19.000,00, com motor de Opala, do ano de 1992, e é a gasolina. E está no valor de R$19.000,00. Em segundo lugar, temos uma Ford F1000, localizada no Rio de Janeiro, Petrópolis e região, no valor de R$22.000,00. Ela é uma F1000 com cabine dupla, está na cor branca. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar aqui, vai ter detalhes sem efeitos, né? Elas estão na cor cinza, podemos ver aqui no capô que tem ferrugem, aqui pela lataria que tem ferrugem, então vai ter detalhes sem efeitos, para que não piore, né? Podemos observar aqui que vai ter um latário ou outro sorfeito. Não temos foto da parte interna, o capô dela está bem feio de ferrugem, está como vemos aqui em uma foto. E vamos para a inscrição. Na descrição diz que é um Ford 1000, no valor de R$22.000,00, com cabine dupla, do ano de 1986, com motor a diesel, MWM, e precisando de reparos na lataria. E o dono aceita trocas. E é do ano de 1986, e está no valor de R$22.000,00. Em terceiro lugar, temos uma Ford 1000, localizada em Minas Gerais, Montes Claros, região, no valor de R$23.500,00. Como podemos observar aqui, está na cor verde, está com uma cor verde, está apenas no chassi. Em questão de lataria e pintura, está em bom estado, como podemos observar aqui. Aparenta ter sido feita a pintura há pouco tempo. Temos aqui uma foto do motor, para vocês dar uma olhadinha, né? Vemos que está apenas no chassi. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um Ford F1000, no valor de R$23.500,00, com motor rectificado, do ano de 1933, e o eixo traseiro rodado duplo. E é do ano de 1973, e está no valor de R$23.500,00. Em quarto lugar, temos uma Ford F1000, do ano de 1974, no valor de R$26.600,00. Está localizado no Rio Grande do Sul, grande Porto Alegre e região, no valor de R$26.600,00. Como podemos observar, está na cor vermelha, com um baú de alumínio. Em questão de lataria e pintura, como observamos aqui, está muito bem conservado. Não vemos muito ferrugem. A foto está mais longe, mas a mesma serpente está conservada. O baú de alumínio, vemos algumas marcas de uso, mas nada muito grave. Aprende estar com uma boa estrutura, pelas fotos que vemos aqui. Não temos fotos da parte interna, tá? Mostra apenas uma foto com a porta aberta, que mostra que o Ford Porto está ok. Temos aqui uma foto do motor, para vocês darem uma olhadinha, né? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um Ford F1000, do ano de 1974, no valor de R$26.600,00. Com direção hidráulica, a diesel e motor Q20B. E é do ano de 1934, e está no valor de R$26.600,00. Em quinto lugar, temos uma Ford F1000, localizada em São Paulo, em Dayatuba, em região, no valor de R$29.500,00. Ele está na cor preta, com faixas vermelhas. Em questão de lataria e pintura, pelas fotos que temos aqui, está muito bem conservado. Não vemos, tá? Se tiver, serão apenas alguns detalhes sem feitos. Vemos que está com faixas vermelhas ainda. A carroceria de madeira, como observamos aqui em foto, não tem muito bem como escrever, tá? Elas aparentam estar em bom estado, mas tem que conversar com o dono certinho, para ter um melhor posicionamento sobre a carroceria, né? Mas ela aparenta estar em bom estado. Os pneus não tem muito bem como escrevê-los, tá? Pelas fotos que temos aqui, e vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma F1000, no valor de R$29.500,00, em excelente estado, bem conservada. A pintura foi refeita todinha há pouco tempo. A documentação está em dia, e mais informações, chamaram o dono no chat. E o dono aceita propostas no dinheiro. E é um caminhão do ano de 1980, e está no valor de R$29.500,00. Em sexto lugar, temos uma Ford F1000, localizada no Pará, Terra Santa e região, no valor de R$30.000,00. Está na cor cinza, com faixas amarelas, e está com carroceria de madeira. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar aqui em foto, a parede está bem conservada. As fotos são mais de longe, mas não vemos muito ferrugem, isso aparenta está em bom estado. Podemos observar aqui a carroceria, que está em bom estado. Se precisar, vai ser uma mão de tinta. Vemos uma foto aqui, parece que uma parte da carroceria, do assoalho dela, está ok. Vemos aqui o volante de época, o painel também está ok. Forro de porta, podemos observar que está ok. Os bancos também. A parte interna está tudo ok, tudo certinha, né? E temos aqui também uma foto do motor, para vocês darem uma olhadinha. E vamos para a descrição. A descrição diz que é uma Ford F1000, no valor de R$30.000,00. Toda revisada, com motor MWM, e funcionando e rodando perfeitamente. E é do ano de 1975, e está no valor de R$30.000,00. Bom pessoal, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fico muito feliz mesmo, de coração, com vocês curtindo, comentando, interagindo. Isso me motiva bastante, me dá bastante ânimo para estar trazendo mais vídeos no canal. Deixe as sugestões aí pessoal, do que vocês querem que eu esteja trazendo. Deixe também um bom dia, boa tarde, boa noite, o que vocês mais gostam dos vídeos. Deixe aí se vocês estão gostando dos vídeos, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida de como entrar em contato com o vendedor. Fique até o final do vídeo, pois lá explico certinho como entrar em contato com o vendedor. E que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Então pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês como entrar em contato com o dono do caminhão. Nós vamos vir aqui embaixo, entrar nas descrições do vídeo. Aqui embaixo vai estar o link de como vocês acessarem o anúncio. Então, ali como nós podemos ver na imagem, no meio da imagem do caminhão está o número 3. Então nós vamos vir aqui no link e apertar no número 3. Então, daí o link vai nos caminhar para o anúncio do LX. Aqui como vocês podem ver, ele mostra a descrição, o ano, a categoria, a quilometragem, o combustível, da onde que o caminhão está sendo vendido. Então, nós vamos pegar e entrar no chat. Vamos entrar no chat. A gente pode mandar aqui para o dono uma mensagem para entrar em contato. E se você ainda não está logado, aqui no caso, o meu já está logado no LX, né? Mas se você não está logado no LX, você vai entrar ou com o seu e-mail ou com o seu Facebook, vai fazer o cadastro e aí vai dar de vocês mandarem mensagens. Então, vamos lá.